Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem, se não tiver vai ficar, se Deus quiser e ele adquire. Hoje é um vídeo diferente, mas barra crochê. É um vídeo de recebido pago, ou seja, comprinhas e investimento aqui para o meu ateliê. Vocês sabem, eu moro no interior da Bahia, e aqui as lojas que vendem só tinha um armarinho, mas agora tem outro, mas as coisas são muito caras por aqui. Então, tem certos materiais que compensa estar comprando pela internet, e esses que eu vou mostrar para vocês, é alguns deles. Eu comprei pela Shopee, esperei chegar as três compras para estar mostrando para vocês juntinho. Teve uma que teve um frete, mas um frete bem pouquinho, mas mesmo assim compensou, tá? O outro saiu sem frete. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha primeira compra. Está aberta, sim, porque eu abri para conferir, né? Gravar o vídeo lá para avaliação do vendedor. Gente, eu comprei aqui quatro barrocos. Ó, quatro barrocos. Esse é o barroco multicolo. Gente, para vocês terem ideia, esse barroco multicolo de 226 metros aqui na minha cidade, ele é 28 reais, tá? Desse aqui, 28 reais. Aquele prêmio é 33, se não me falha a memória. E o de 400 gramas aqui está 49 reais. Muito, muito, muito caro. Então, pela Shopee, esses quatro barbantes ficaram no valor de 68 reais para mim. Então, saiu a 17 reais a unidade. Então, para mim, pelo preço que é aqui na minha cidade, super compensou, tá? Os quatro barbantes são o gramado, a cor 9536. Olha que lindo, né? Todos os quatro são iguais. Vou fazer mais investimentos futuros, tá? Eu decidi que o fio barroco eu só comprarei agora pela internet. Para vocês terem ideia, esses dias eu fiz uma loucura que eu comprei dois barrocos aqui na minha cidade e eu paguei 30 reais em cada. Eu não sei aonde eu estava com a minha cabeça, porque eu paguei 60 reais em dois barroquinhos, sendo que na internet 68 eu compraria 4, né? Mas, enfim, isso acontece. Então, deixa eu mostrar para vocês agora a minha próxima compra. Essa compra, gente, são os fios amigurumi, eu nunca utilizei, nunca fiz amigurumi, mas eu sei que com o fio amigurumi a gente pode fazer outras coisas, pode fazer chaveiro, pode fazer barradinho em pano de prato. Não é o caso, eu não vou usar para barradinho em pano de prato. Eu comprei na visão de chaveiros e também futuros amigurumis, porque eu quero dar uma arriscada aí nesse nicho de amigurumi. Não sei quando, mas eu resolvi adquirir esse fio. Aqui na minha cidade, um fio amigurumi, ele está custando hoje R$19,90. Isso mesmo, gente, 20 reais é o preço de um amigurumi aqui na minha cidade, tá? Então, eu fui lá para a Shopee, fiz uma compra, um kit de 10 unidades e já com o frete, saiu para mim a R$134,00, tá? Então, saiu aí a R$13,40. Posso ser que para algumas de vocês ainda esteja caro, né? No valor de R$13,40. Aproveita e deixa para mim aí nos comentários quanto que vocês estão pagando aí nesses materiais na sua cidade. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu adquiri dois na cor Canário, que é a cor 1289, ó. Foram dois. Dois iguais. Eu também peguei essa cor aqui, que é Off Light, eu acho que é assim que fala. A cor 8176. Peguei esse coloridinho aqui, que eu achei super lindo, é a cor Unicórnio. Veio... Chiclete, a cor Chiclete. Veio dois na cor Carmin, 3528. Cadê? Foram dois. Dois na cor Carmin. Veio um na cor Laranja. Veio outro aqui na cor Brigadeiro, que é um marrom, muito lindo esse Brigadeiro. E veio na cor Amêndoa. Gente, o que eu achei interessante é que quando você vai comprar na Shopee, você escolhe a quantidade. Não é um kit formado, eu falei kit, mas foi eu que montei o kit, lá é vendida a unidade. Então, eu optei por comprar 10 unidades. Só que, quando você vai escolher a cor, para fazer a mesma compra, não tem como você saltear as cores, né? Tipo, ir adicionando no carrinho. Se eu fosse adicionar cor por cor, eu pagaria frete em cada cor. Seria como se fosse 10 vendas. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu fiz? Eu fiquei morrendo de medo de não dar certo a minha estratégia. Quando eu efetuei a compra, eu coloquei 10 nas cores vermelha, na cor Carmin, para sair sem frete para mim. Então, eu coloquei no pedido 10 na cor Carmin, não teve o frete. Aí, eu fui lá para o chat com o vendedor e expliquei para ele que eu não queria as 10 cores vermelhas. Que eu queria outras tonalidades. Se tinha como, eu fiz essa pergunta antes de efetuar a venda. Eu falei, ó, lá no pedido eu vou colocar 10 cores vermelho, para não ter frete para mim. Só que eu não quero os 10 vermelhos, eu quero escolher outras cores. Tem como fazer desse jeito? O vendedor super antecioso falou, pode sim. Vai lá, faz sua compra e volta aqui e escolhe as cores que você quer. E assim foi feito, eu vou deixar o link dele aí para vocês, tá? Dos dois, caso vocês tenham interesse. E aí, eu fiz a compra, voltei lá no chat e escolhi as cores que eu queria. E eu fiquei com medo, eu falei, ele não vai mandar, ele vai mandar tudo vermelho. Gente, olha só para vocês verem a responsabilidade do vendedor. Ele fez exatamente como eu pedi, mandou só dois vermelhos e as outras cores que eu havia escolhido. Então, super recomendo aí o vendedor, tá? Então, saiu para mim aqui a unidade R$13,40. Como na minha cidade é R$19,90, então super compensou, né? Então, é essa mercadoria que vai para o meu estoque. Agora, eu vou mostrar para vocês a minha última aquisição. Olha só, gente, que coisa mais linda que eu comprei na Shopee. Aí, vocês vão falar assim, meu Deus, mas o que tem a ver essa boneca com o crochê? Tem tudo a ver, gente, a princípio tem tudo a ver. Eu comprei essa boneca na Shopee, essas bonecas, por quê? Porque elas são articuláveis, ó. Ela mexe a mãozinha, vira aqui o bracinho, a perninha, ó. Tá vendo? Ela joelha, ela faz pose, olha que linda. Então, a princípio, essas bonecas seriam, para quê? Para servir como modelo, para mim, nas roupinhas de crochê que eu vou estar fazendo para a venda, tá? Porque a Mari, ela tem bonecas aqui, são as que eu utilizo, porém, elas não são articuláveis. E aqui na minha cidade é muito, muito cara. Aliás, é articulável assim, eu nunca vi aqui na minha cidade, tá? Mas, é muito cara, ela não é a Barbie original, né, gente? Claro, mas é similar, eu paguei 26 reais em cada bonequinha dessa aqui, ó. Ok. A princípio, ela é para isso, né? Para eu utilizar as roupinhas, tirar foto, levar lá para a feira com elas, enfim. Conversei com a Mari, falei, Mari, a mãe vai comprar duas bonecas para o trabalho, para o crochê, certo? Ela falou, ok, mãe, tudo bem, eu tenho as minhas aqui, pode comprar. Falei para a mamãe não usar as suas, deixar as suas quietas, gente. Mas, quando chegou, a Mari simplesmente apaixonou pelas bonecas. Ela ficou louca, louca, louca pelas bonecas. Então, agora, estou em um grande impasse, né? Por quê? Porque, quando brinca, aí acaba, né, desfazendo o cabelinho, enfim. E aí, eu estou aqui, gente, com aquele coração de mãe, né? Que, provavelmente, essas bonecas irão para as outras filhinhas da Mari e eu vou perder as minhas modelos, né? Provavelmente. Mas, está aqui, gente, a minha aquisição barra crochê, né? Olha que linda essa negra, gente. Olha que tudo. Articulável também, tá? Tem alguns pontos articuláveis. E olha que linda essa negra, ó. Ela vem com um brinco. Olha que cabelo top. Muito, muito linda. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou amando e estou apaixonada nessas lindezas aqui, nessas bonequinhas, tá? É uma negra e uma mulata. Olha que linda. Então, beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.